E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Balls VK Caroto. E galera, o rumor da DLC 4 ganhou uma certa força nos últimos dias. A data base da Steam anda registrando uma série de mudanças nos arquivos do jogo. Pra quem não sabe, é um site que compila os dados da Steam. Então ali você tem até um contato interno do que as produtoras estão mexendo. E a última ocorreu há cerca de 10 dias atrás. Só que antes disso, a Bandai também tinha mexido em fevereiro e janeiro de 2022. A gente sabe que rola alguns updates de rotina do nada aí, que não trazem nada. Mas eu imagino que é pra estabilidade do jogo nas plataformas. Mas, o que eu achei mais intrigante é que um leaker conhecido da comunidade, Dragon Ball Super Hype, fez um teaser disso no Twitter dele. Quando perguntaram sobre novidades do jogo, ele mandou um em breve pro cara e um sticker de silêncio. Como se ele pedisse pra essa pessoa guardar segredo. As duas coisas não estão necessariamente relacionadas, mas ele deve saber de algo. Já que ele costuma soltar várias scans das revistas do Japão, com antecedência. Então ele deve ter uma fonte lá que compartilhe isso pra ele. Ou então uma pessoa que reside mesmo no Japão, por isso a agilidade. Mas eu nunca vi ele dando uma informação tão privilegiada assim. Ou até fazendo teaser pra galera. Mais comum que seja uma informação concreta, que logo mais ela vai aparecer na internet. Porque é um tipo de coisa que sempre vaza. Ou uma curadoria. Ele pega uma informação que talvez o pessoal fosse passar batido. E coloca no seu perfil. Mas é um cara que faz um trabalho bem sério nesse sentido. Então já bota um pouco mais de fé. A CyberConnect2 tá com um histórico meio conturbado de vazamento. Porque tem um outro leak, que é o Sand in Japan. Que acertou que os Onis seriam jogáveis no Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. E que eles viriam sozinhos. Além dele também ter postado um GIF de Jojus. Um pouco antes do evento do Playstation. Que anunciou o Jojus All-Star Battle War. Que é um remasse daquele lançamento original de PS3. Então o cara acertou duas vezes. Por mais que tenha aquela situação do anúncio de fevereiro. Que a CC2 tinha falado que ia fazer, né? Pela figura do Matsuyama, que é o CEO. Que seria algo que ia abalar as estruturas das pessoas. Mas acabou sendo a versão de Switch do Kimetsu. Que no Japão isso deve ter sido um grande anúncio. Porque lá a plataforma tá até dominando mercados que o Playstation tinha. Só que pro exterior, por ser um pouco mais pulverizado. E mesmo que o Switch venha ainda muito... Tem muita gente em outras plataformas. O pessoal tava esperando sim o novo jogo de anime. O que não rolou. E algumas horas depois do Sandil ter alegado que era o projeto. Ele disse que ligou pra alguns contatos. E eles falaram que não era, né? Que seria algo que não tinha nada a ver com o que ele tava fazendo o teaser lá no Twitter. Só que ele acertou duas coisas bem específicas. E o ponto que eu quero chegar aqui. É que tem alguém na CC2 vazando coisa. Então faz sentido até imaginar. Que isso poderia acontecer mais uma vez com o terceiro jogo deles. Já que o Kimetsu não tem nada a ver com a Bandai. Sim, eles publicam o Kakaroto. E também o Jojo. Mas o Kimetsu é da Uniplex no Japão. E SEGA no ocidente, né? Então teria que ter algo em comum pra esse tipo de coisa estar saindo. Até porque pela Bandai mesmo. O que rola de rumor. Ou é Data Mining. Que é quando alguém vê algo dentro dos arquivos do próprio jogo. Da atualização que eles lançam. Ou o Trademark. Que são registros oficiais. Então por lá a gente já tem uma ideia do que vai rolar a seguir. Ou seja, se tem alguém fazendo isso na CC2. Eles ainda não conseguiram conter. Não descobriram quem é a pessoa. Porque eu imagino que devem estar cientes sim. E antes mesmo de tudo isso rolar. O youtuber Geekdown. Que cobre Dragon Ball em geral. Falou com todas as letras. Que o jogo ia ganhar uma DLC nova. Que ele tinha uma fonte. E isso rola algumas horas antes do painel do Dragon Ball Game. Battle Hour. Nesse caso. O do filme mesmo. Que é o Dragon Ball Super Super Hero. Em que ele acertou a aparição do Goten do Trunks. Ele tacou no Twitter. Simplesmente Goten Trunks. Eles apareceram lá com os novos visuais. Ele não deu uma fonte. Mas como vocês podem imaginar. É um cara que cobre Dragon Ball em geral. E nessa mesma live. Ele tinha falado. Que ele não queria comentar as coisas. Sem ter provas o suficiente para isso. E que ele evita fazer isso agora. Já que no passado. Naquela época dos rumores do anime. Do Super. Que ele iria voltar. Eles acabaram errando muito. Mas foi um erro geral. Isso foi quase o Switch Pro. Do anime do Dragon Ball. Bem dizendo. Que muita gente falava. Depois aquilo não rolou. Aí fica a dúvida. Se a empresa mudou os planos. O que pode acontecer. Isso rola internamente. Por parte deles. Mas tem gente que usa como escudo. Para manter a credibilidade. De vez o negócio nunca existiu. Mas ele alega mudança de plano. Quando é uma coisa tão generalizada. Como isso foi. Eu já tendo a acreditar. Que algo aconteceu na produção. Ou as fontes enganaram legal. Mas eu não vejo má intenção. Nesse tipo de caso. Mas de qualquer forma. Eu achei curioso. Porque ele teve essa experiência. Que com certeza deve ter desgastado a imagem. Mas ainda assim. Estava falando essa da LC do Kakaroto. Oficialmente. Porque a gente tem aquela mensagem. De ano novo. De produtores. De jogos de Dragon Ball. Onde chamaram o representante do Kakaroto. Em que ele lembrou da LC 3 do Trunks. E da versão de Switch. Que saíram em 2021. E aproveitou para falar. Que todos do time. Iriam dar tudo de si. Em 2022. Ficou aquela questão. Do que ele está falando. A gente vai ter uma nova LC. Vai ser jogo novo. Até porque. Durante o período do Season Pass. Com a terceira. Foi dito também por um produtor. Que o Guerreiro da Esperança. Seria o último conteúdo. A gente não teria mais nada. Além daquilo. Não seria a primeira vez. Que a Bandai replanejaria um dos seus jogos. Porque o Tekken foi assim. O Harada. Que é o representante. Falou. Que eles não pretendiam lançar tantos Season Pass. Depois mudou essas ideias. E o próprio Xenoverse. Com o fim do jogo. Eles decretaram o fim. Mas do nada. Vem uma atualização. Vem mais conteúdo. E a gente está até hoje. Querem saber se ele ainda vai ter DLC. Ou eles vão partir para o Xenoverse 3. Então é uma coisa plenamente possível. No contexto atual. Até vale se atentar. Que o que o DBS Hype falou de novidade. Pode ser o Kakaroto 2. Também. Ele não disse que era uma DLC. Mas me leva a crer que é DLC. Porque a pessoa pergunta. Ah. Quero novidade desse jogo. Ele fala em breve. Então parece algo que seria integrado. Dentro do jogo. E olha que há muito potencial de adaptação aqui. Sejam filmes do Z. Conta do Super. Tem GT. Tem um clássico também. Eu sempre penso em filme do Z. E o Super. Porque eles estão em alta. Mas a verdade é que se eles quisessem fazer esse jogo. Ter várias temporadas. Conseguiria sustentar cara. Facilmente. Só que pensando num jogo de história. Isso acaba não sendo o ideal. Porque é mais comum que saia uma expansão ali aqui. Ou uma DLC um pouco mais simples. E depois eles foquem num segundo jogo. Pra adaptar isso com mais propriedade. Uma duração maior. Algumas coisas estão mudando aqui. A gente teve o caso do Alicization Lycores. Que vai lançar duas expansões. Na verdade a primeira já saiu. Tendo cerca de 10 horas. Enquanto a segunda também deve ter uma duração similar. Já que a ideia era que fosse mais ou menos metade do jogo básico. E tem 40. Então o Kakarotu tem um leque de opções pra trabalhar. Mas a princípio. Até por não falar em nada de Season Pass. Eu tô achando que no máximo uma expansão final pra ele. Um conteúdo maior. Que claro deve custar um pouco mais do que você comprar as DLCs individuais. Talvez menos do que o Season Pass anterior. Ou parecido com o Season Pass. Só que vindo com conta do Volumoso. Até pra lançar uma edição definitiva. Que é o que eles fizeram. Com o Struton Line e Fatal Bullet. Com a expansão de Sonos of Nexus. Que você podia comprar tudo junto. E o próprio Naruto Storm 4 com o Roto Boruto. Também podendo pegar todas as coisas que foram disponibilizadas. Ou seja o Season Pass e a expansão final. Mas só o tempo de irá. Eu nem acreditava tanto que ele poderia ter mais conteúdos. Pela forma que ele até apareceu no Dragon Ball Games Battle Hour. Que foi mais uma apresentação do jogo pras pessoas. Imagino que pra manter ele na cabeça do consumidor. Pro pessoal não esquecer. Que o jogo existe. Algum tipo de posicionamento dele. Não pra anunciar coisa. Mas pelo que eles fizeram com o Zinoversy. De ignorar completamente Battle Hour. E anunciar da LC dentro do TV de Conto. Que foi o que rolou ontem. Também não duvido que seja algo parecido aqui. Porque isso tá rolando com todas as empresas. Você tem as vezes evento que não revela tanta coisa. E eles tentam cadenciar as novidades conforme o ano. Eu acho que se vai fazer evento. Deveria ter um impacto maior nos anúncios. Mas é uma tendência de mercado. O pessoal quer novidade toda semana. Todo dia até. Então faz sentido que eles façam isso. Só tem que deixar as expectativas mais niveladas ao meu ver. Pra que a galera não vá lá. E acabe quebrando a cara. E o formato do Battle Hour. É bem exaustivo. Que ele é praticamente um evento físico. Indo pro digital. No ano anterior. 2021. Quando foi criado. Eu achei mais interessante. Porque teve esse payoff no final. Tipo a grande recompensa da galera. Com coisas relevantes. Pros jogos que estavam participando. Mas esse ano com certeza. Foi muito mais fraco. Mas no mais é isso. Valeu por ver. Se você não tá inscrito na hashtag. Se inscreve. Que aqui a gente cobre vários jogos de anime. E títulos orientais em geral. E se possível. Dá uma olhada nos links da Amazon Brasil. Dá a paninha na descrição. Se você comprar jogo. Mangal ou qualquer produto. Me ajuda demais. Eu continuar o trabalho aqui no canal. Abração. Até mais. Falou.